O coronavírus é fácil de pegar. Se não for controlada, a COVID-19 pode se espalhar rapidamente por toda a população. O rastreio de contato identifica pessoas que podem ter estado em contato com uma pessoa infectada. Ajuda a impedir que esses contatos espalhem o vírus. Uma pessoa com COVID-19 pode infectar outras pessoas dois dias antes de apresentar qualquer sintoma da doença e permanecer infecciosa por 14 dias após qualquer sintoma aparecer. Algumas pessoas podem não apresentar quaisquer sintomas, mas ainda assim serem infecciosas durante o mesmo período. A Mara é uma rastreadora de contato. Ela foi treinada por sua autoridade de saúde local. Ela entrevista pacientes com casos confirmados de COVID-19. Ela sempre usa o equipamento de proteção individual adequado e mantém o distanciamento físico. Ela pega os detalhes de contato de todos com quem o paciente esteve em contato próximo enquanto foram infectados. Um contato próximo é qualquer pessoa que tenha estado a menos de 2 metros da pessoa infectada por 15 minutos ou mais. Então, a Mara entra em contato com cada pessoa por telefone ou pessoalmente para dizer-lhes que podem ter sido expostos a COVID-19. Ela lhes diz que eles precisarão fazer auto-quarentena por 14 dias para evitar a propagação da doença caso estejam infectados. Para proteger a confidencialidade do paciente e evitar qualquer culpa dentro de sua comunidade, a Mara não informa ao contato a identidade do caso confirmado ou provável com o qual este entrou em contato. A Mara diz ao contato para contactar a autoridade de saúde local e seguir as instruções caso desenvolvam algum dos sintomas da COVID-19. Os sintomas comuns incluem febre ou alta temperatura, tosse seca persistente, cansaço ou mal-estar. A Mara faz uma verificação diária com o contato por 14 dias a partir da data do último contato com o caso suspeito ou confirmado. Se o contato não apresentou nenhum sintoma após 14 dias, a pessoa não corre mais o risco de desenvolver COVID-19 deste encontro e pode cessar a auto-quarentena. No entanto, é importante que eles continuem a se proteger e a proteger a sua comunidade, lavando as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, mantendo o distanciamento físico de 1 a 2 metros e usando uma máscara facial em público, se necessário.